Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresceu no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na incrível e inovadora interface do poderoso PS5. Aquela feature que vai definir de vez se o cara vai comprar um Ciro X, console mais preparado para a próxima geração com 526 terabytes de encryption, ou o PS5, essa interface vai definir tudo. A gente sabe que o Ciro X é mais poderoso, tem os melhores serviços, a gente sabe que o Playstation tem o Wi-Fi 6, essas paradas maquiavélicas, mas o que vai acabar definindo mesmo é a experiência do usuário e é isso que a gente vai ver no evento de hoje. Antes disso, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, GVG Mall, Terabyte Shopping, OneFoot, você ficar podendo chutar rolando no mundo da bola e agora transmitindo o campeonato alemão via aplicativo. Segue na Twitch para acompanhar todas as lojas do canal, a gente está fazendo a série do Realidade Verdemission 2 lá e está bem maneiro. Segue as regras lá, vira Prime, segue as regras que estão no Instagram para concorrer a RX 5700. E caso você vá comprar um super console de nova geração, temos os links aqui em todas as lojas, caso você queira ajudar o canal. Vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá galera, já estamos aqui com o vídeo no ponto e quando eu fiquei sabendo que a Sony ia soltar esse vídeo incrível da interface, da experiência do usuário no Poderoso PS5, eu não consegui nem dormir, cara. Estou esperando por esse vídeo desde que eles anunciaram o console. Porque uma das coisas que eu fazia mais no Poderoso PS4 era ficar ali, porra, navegando na interface, vendo os troféus dos meus amigos, vendo as minhas conquistas, acessando apps como o YouTube, aquele app lá dos Gordo Geek que fica ouvindo música, iTunes, sei lá, iFood, Spotify. Então eu estava esperando isso aqui porque eu ainda estava meio balançado em comprar o X, que é muito mais poderoso. Eu falei assim, não, a Sony pode mudar tudo com esse vídeo da experiência do usuário. Então se prepare, porque o que você vai ver aqui hoje no vídeo, eu tenho certeza que você nunca viu no mundo dos games. Vamos lá. Aí, ele é o Kojima, porra. Fala tu. Isso aqui é brincadeira, a parada? Vamos ver a atmosfera. E outra coisa, ativei a legenda para o Sub que não fala japonês. Essa língua aí qual é, japonês? Não é inglês. Aí o Sub saco. O uso do PS5 para a PS5 user experience é simples. Nós acredito que o seu playtime é variável e deve ser significado. Playstation team members de todos os mundos trabalham para a PS5 experience que está completamente centrado em você, o jogador, conectando você com a ótima jogada e a comunidade de comunidade de jogadores. Viu? Com uma olhada e uma olhada que é designada para 4K TVs, a experiência do PS5 user experience foi construída do fundo para levar a vantagem das capacidades console, complementando os jogos transformativos que vêm com essa nova geração. Eu deveria notar que esse vídeo tour é de um ambiente de produção pré-produção na PS5 console, então há alguns pequenos ou pequenos mudanços quando a console lançou em novembro. Eles vão zoar ainda quando vier em novembro, eles ainda vão zoar um pouco. Caraca, já é essa tela de entrada, mané? Caraca, que tela é essa? Caraca, que conta linda, mané? Que background lindo, mané? Pratamente diferente de tudo que a gente já viu no mundo do game. playstation 5's control center. From here, it's one click and we're right back into the game, but let's take a moment and look around. Vamos ver, look around. The control center is always one tap of the playstation button away. It provides immediate access to almost everything you need from the system, without leaving the game. This includes things like seeing who is online, checking the status of the game, ver quem tá online. Eu falei pra vocês que ia ter essa feature, porra, de ver quem tá online, mané? Tudo que eu preciso. O botão de desligar o videogame. Ai, viu? Dá pra ver stories agora das publishers. Volta e meia vai aparecer um mestre cervejeiro da Ubi ali, ó, um gordona de cabelo azul raspado aqui. Vai tá tudo ali pra você ver, você não vai precisar ir no Twitter. Vamos ver. A gente chamamos de atividades. A gente chamamos de atividades a gente, a futebol mais poderosa. Ah, esse jogo vai ser... Esse jogo vai ser foda, mané. Pô, os caras simplesmente pegaram a porra do Mario 3D e copiaram. O que eu tô falando pra nego fazer desde que eu joguei aquela porra pela primeira vez. Falaram, cara, caralho, alguém copia esse jogo. Alguém copia. Só tirar o boneco do Mario e botar outros bonecos, cara. Só isso. Ninguém copiou. A Ubisoft não copiou. A Microsoft não copiou. Ninguém copiou. A Sony foi lá e copiou. É por isso que o sonismo prevalece. Não postei atenção na feature do cara. Eu tapo o botão do Playstation para trazer o centro de controle de novo. Eu posso ver um número de atividades disponíveis. Bão ativas e sugestivas pelo sistema. Vamos pegar essa primeira coisa, A Big Adventure, como exemplo. Eu posso ver que eu ainda não tenho completado esse nível. Eu sou de 33%. Vamos abrir e ver mais. Aqui eu posso ver mais informações, incluindo que objetivos eu não conheço. E eu estou vendo um pedaço muito importante de informação. Ah, isso aí é para a platinagem do DK, mano. Os caras fizeram que o DK pediu essa porra. Para você saber o quanto falta para você fazer a platinagem da fase. Porra, por isso que eu nunca platinei nenhum game na minha vida. Porque eu não tinha essa feature. E agora vai ter. Caralho, esse jogo vai ser animal, mano. Porra, a Microsoft tem o Lucktail e não tem o multiplayer. Dá para acreditar nisso. Dá para acreditar. 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 Parece que eu preciso de um pouco de ajuda. Algumas atividades de jogo, como essa, oferecem ajuda oficial de jogo. Sem recorrer à internet, mané. Caraca. Ele te ajuda a como passar da fase, mano. O próprio videogame. A própria inteligência artificial do Poderoso. Que já tem ali um vídeo pré-gravado para você na memória. Para te mostrar como é que passa da fase. Você não precisa ficar indo na série do Grande BR para ver como é que passa. Isso vai ser o terror dos youtubers. Do Max, que já vai ter lá como pegar o cavalo lendário da Red Dead. Aquele cavalo branco magro. Que vocês fizeram pegar na neve. Já vai ter aí já como pegar o cavalo. Agora que o Max vai falir. Aqui eu abri uma notificação interativa com o tap do Playstation. E eu decidi joinha no chat do que o meu amigo já entrou. Agora meu amigo poderia ter feito isso na app do Playstation. Para dispositivos móveis, para um PS4. Ou nesse caso, para um Playstation. Isso aí é bom para a interação entre os players que estão ali online querendo conversar. Caralho, esse jogo vai ser incrível de bom, cara. Não tem como esse jogo ser ruim, em hipótese alguma. Cara, compartilhar sua tela, mano. Caralho, você pode jogar. E ver o que seu amigo está jogando, mano. Não, isso aí é interessante até, né? Porque você está jogando. Aí tipo assim, a tua namorada está enfrentando um problema lá no game. No Highman. Aí você vai e fala assim, pô, compartilha aí. Aí você vai lá e ajuda ela. Só que aí, pô, 5 mil reais, quem vai ter grana para ter um Play 5, né? Então a tua namorada não vai ter um Play 5, provavelmente. Vai ser um Play 5 para a família inteira. Então não sei se vai dar... Mas é maneiro, né? Se bem que hoje em dia, se o nego estiver tendo algum problema, o cara vai no BR, né? Porra. Olha ali, cara. Se isso aqui não é Mario Bros, eu não sei o que é Mario Bros mais. Caralho, custava o Microsoft botar o LookTable. Multiplayer. Isso aqui não é Microsoft, não. Destruction All-Stars. Um dos meus amigos na parte já começou um match. E nós podemos juntar com eles com essa carta no centro de controle. E aí nós vamos. Destruction All-Stars agora começa rapidamente graças ao PS5's ultra-high-speed SSD. Ok, acho que temos mais pessoas na nossa parte, então vamos entrar. Você vai poder sair do teu game e entrar nessa merda aí, ó. Rapidão. Ah, é modo foto do BR, ó. Ah, isso aí é maneiro. Mas o Xbox também vai fazer, né? Capturar. Porque, tipo assim, uma coisa que eu sentia falta, o nego gravava gameplay do PS4 e do Xbox, caralho, com uma qualidade tenebrosa que fazia qualquer pessoa ficar espantada com o videogame, né? Então você estava acostumado lá com o PC jogar em caralho, meu 440p, porra, ultra, caralho, ambiente ocluso no máximo, MSA 8X. E quando você via um vídeo do PS4, você via aquela porra lá, 720p, né? Com o cara tudo serrilhado, 12 quadros, aquela qualidade horrorosa. E até os caras maiores. Era um horror a gameplay dos caras, né? E, pô, agora você vai poder capturar em 4K, cara. Maneiríssimo, né? Fala tu, subi. Bota nos comentários aí. E se for comprar a porra do videogame, é aqui no link do canal. Se não, é block aqui na Twitch. Né, boia fria? Caralho, esse jogo aí vai ser sensacional. Não vejo a hora de jogar esse game. Meu, é o Bleeding Edge da Sony. Esse jogo é tipo um Twisted Metal, né? Só que pra criança é gorda. Enquanto o Twisted Metal tinha a trilha sonora toda do Rob Zombie, isso aqui vai ser a trilha sonora toda do Matoê. O que? O que você tem que fazer é scrollar para ver as atividades que você pode correr direto. Videoclips, histórias sobre o jogo, DLC e mais. O que? O que? Retro compatíveis? Vai ter? Não falaram que não ia ter? Que não ia rodar no... Porra, sai daqui, caralho. Porra, chato isso aqui. Não falaram... Não falaram que não ia ter? Essa porra de retro compatível. Os caras tão falando nos canais aí. Que só o X tem retro compatível. Não entendi. Porra, tira a porra, volta, mano. É insistente. Explore. Eu reclamei tanto que a porra apareceu dentro da tela do PS. O que é isso, Alan? A Playstation app for mobile devices. Explore keeps you in the loop with official stories from Playstation and from all the games you're following, including trending media from the community. We'll be testing and learning about this feature in the US at launch, so not everyone will have this on day one. But it gives you a good idea of the direction. And this is PlayStation Store for PS5. It's completely integrated into the system. It's not a standalone app anymore. Browsing for new games to play will be easier thanks to the speed of PS5 and a more personalized store experience. And here you'll be able to browse... Se eu achava maneiro, eu procurava... Eu procurava algumas demos que tinha lá, né? Joguei alguns demos, assim, do... Pena que eu não encontrei nenhum jogo bom. Mas era interessante. Eu joguei ColdVen, joguei um joguinho da Square, joguei... Joguei alguns outros jogos lá que tinha demo pra ver. Maneira. Caraca, esses bonecos precisam ser extirpados do poderoso, cara. Esse é o boneco escroto aí. Meu Deus do céu. Todo... Até a Sony quer fazer um Fortnite, hein? Destruction All-Stars. We can find recently captured media in this handy card in Control Center. From here, we can do some quick edits, but I think I'm ready to share it right now. On PlayStation 5, I have the option to share videos and images to supported external services, or I can send them directly to one of my parties. Remember, parties are bigger than just voice chat now. So I'll select one of my favorite parties here. Let's attach a quick message here. The DualSense controller makes this really easy. PlayStation 5 supports voice dictation in a number of languages, so you no longer have to type messages with the keyboard if you don't want to. Simply select the microphone button. Here's a cool detail. If my friend hasn't yet played the activity where I captured this media, and the game's developer thinks that activity might contain spoilers, they'll receive a warning before they view it. Well, that's it for our demo. There are many more exciting features we couldn't get to today, but we're super excited to share more about the PlayStation 5 and PlayStation app user experience with you in the coming weeks headed to launch. Next, this is just the first look at what fans can expect on day one. The team at PlayStation is committed to evolving this experience with our community in the months ahead. We look forward to sharing more. Thanks for watching. Thanks for watching. Well, guys, it's all about the interface of the video game. For me, I was born, I was born, I was born in the 80s, I was born in the 80s, I was just playing and playing. For me, all this is fun. Just to save in 4K, which for me is nice, I didn't have in the video game. This thing of switching games, I just installed one game by once. For me, I was like, oh, the Series S is the worst console in the world, because it only has 512GB. I just installed one game by once. One game by once. And the guys also don't think that the price of the SSDs is falling drastically. Dracely. It's falling very much. One SSD of 1TB today is very expensive, but it's accessible. And, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, era completamente inaccessível. Só que daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, você vai estar comprando SSD, até porque os consoles vão popularizar isso, bem mais barato. Então, eu não vejo isso como um grande problema e tal. Estão aparecendo algumas notícias aí do Series S, por exemplo, que está deixando a galera com o pé atrás, mas a proposta do videogame é ser um videogame de baixo custo. Então, esse lance de pouco espaço, trocar de um jogo para o outro, pô, você está jogando lá com o Drake, aí você lembra que tem que completar uma missão no Sackboy, você troca de jogo. Pô, isso aí é coisa de criança gorda, né? Cara, que não consegue ficar muito tempo vendo um... As crianças não conseguem ouvir a música do Matuê inteira. O cara pula... Não, do Matuê consegue, né? Do Pink Floyd que não consegue. Os caras pulam o solo, vai direto para o refrão, entendeu? Então, isso aqui, para mim, é só... Porra, para tu ficar ali, cara, a síndrome da conectagem. Para tu ficar ali conectado, conversando, fazendo pares, mandando mensagem para os teus amigos, jogando e vendo o que o cara está jogando. Pô, relaxa, filho. Curte a tua solitude, né? Fica lá na tranquilidade, jogando o teu jogo sozinho ou com quem está ali do teu lado, ou então online com os teus amigos, né? Uma porra... Uma porra de... A primeira coisa que eu fiz no PS4, quando eu ganhei, não estava acostumado com nada dessa porra, aí entrei... Caralho, uma porra... Eu não sei... A primeira que eu não lembrava nem qual era a minha conta. Igual da Microsoft lá, que descobriu a minha gamertag secreta, eu não sabia nem qual era a minha conta. Aí eu tentei botar no meu e-mail, você já tem essa conta cadastrada? Falei, caralho, quando é que eu me cadastrei no sonismo? O sonismo, ele te cadastra, ele vê que tu tem uma tendência ao sonismo, ele vai lá e te cadastra, sozinho. Então, já estava cadastrado, e quando eu entrei, tinha uma porrada de gente me adicionando, aí começou a aparecer, porra, quer jogar comigo? Fulano tá online, troféu do fulano, não sei o quê. Aí eu jogando, ficava pulando mensagem, e aí, volta, e aí, man, kkkk. Aí eu, caralho, que porra é essa, cara? Fui lá e desabilitei tudo, todas as... Só me deu trabalho desabilitar tudo. Mas pra quem gosta, cara, de combagem, isso aí é muito maneiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês forem comprar um console de nova geração, dá uma olhada nos links da descrição. A gente tem os links da Amazon, do Submarino, por exemplo, tá com R$200 de cashback, do poderoso PS5. Tem o Xbox Series X também na Amazon, né? Nas outras lojas não tem o Series X, só o Series S. Então, se você puder ajudar o canal, compra no link aqui do seu Battle, é só entrar, fazer a compra, e você vai estar ajudando a gente aqui. Segue lá as lives do canal. A gente tá zerando o Red Dead Redemption 2. Tá bem maneiro, tô viciado naquela porra. Queria poder jogar mais, mas a galera não vai conseguir acompanhar, né? Então, tô fazendo as lives mais à noite. E também participa do sorteio da RX 5700, que é um placão aí pra te deixar preparado pra próxima geração. Sem Ray Trace, né? Mas vai estar preparado pra jogar os games. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.